É, cara, é desligado. Swing, sou gostosão, frutos pica. Esquece! Porra! Tipo, de madrugada, não? Já. Já, porra. Porra? Não, eu fico pensando assim. Olha, deveria ser o quê? Metade da festa já. Dois, é, duas da L. Tipo, tobogã. Cabeça pra baixo e burro. Vai ser irado. Eu não tenho coragem pra dar pra você. Mostrado. Seu cara. Eu bebe água. Ai, gente, amassou. Eu tava nessa do seu bebê, eu não bebia. Cara, eu também. Bebi de leve, mas depois... Falei, mano. Olha o Pepe. Oi. Meu Deus. Bebê. Caralho, tá tirando. Então é isso aí, galera. Você que está chegando agora que é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo. vídeo! 110 12 11 23 23 22 A CIDADE NO BRASIL